Ibi, Ren, Ba, Ka, Shoot Se você conhece isso daí, provavelmente você já deve ter lido A Sombra da Serpente Logo após a vinheta, vou falar pra você o que eu achei dele Eu li o último livro das Crônicas do Ken Eu já fiz a resenha do livro 1 e do livro 2 Se você não viu ainda, o link está na descrição Bom, nesse desafio aí você tem que derrotar Apophis que voltou com tudo E com certeza esse vídeo vai ter spoiler Tá, como Rick Riordan com certeza me alegrou muito nesse livro Felizmente gostei muito dele Por isso já vou adiantar, eu vou dar pra ele 5 estrelinhas Eu pensei em dar em 4,5 mas não tem, então eu arredondei pra 5 Nesse livro aqui tem muita ação já e não tem nenhuma mitologia nova pra ele explicar Tem uma coisinha ou outra e tal, mas eles repetem algumas coisas desse livro aqui A batalha final valeu muito a pena, foi uma coisa bem legal e todo mundo da casa do Brookin ajudou Deuses com os nagos também vão lutar junto Rá, uma grande peça pra destruir Apophis Que isso resgatou no livro 2 Tudo nesse livro vai fazer sentido Tem coisa que eu não entendi muito e nesse livro explicou pra caramba Carter e Sage, como eu falei, são irmãos e eles são meio chatinhos, algumas partes Esse livro também continua uma transcrição Por exemplo, a cada dois capítulos é Carter e a cada dois capítulos é Sage O que vale a pena, porque um completa o outro, por exemplo, cada um explica a parte que melhor entende Carter e Sage, como eu disse no vídeo que eu falei sobre a pirâmide vermelha Eles são meio divergentes, por exemplo, cada um tem seu ponto de vista diferente Apophis, pra quem não sabe, é uma cobra gigante Que está em que a derrotaram o mundo, cara! Muriu o mundo, destruiu eles e Apophis está retornando e vai destruir o mundo inteiro, todas as pessoas E só tem um jeito deles matarem Apophis Descobrindo a sombra da serpente Que seria mais ou menos uma parte da alma de Apophis Não vou falar pra vocês o que aconteceu Mas teve um final, ou podemos dizer um quase final Porque na realidade eu acho que tem uma continuação desse livro Tipo estilo Percy Jackson, o último olimpiano Que teve uma profecia no finalzinho Porque o Wreck-Roy não sabia o que ia escrever Pois é, nesse livro também tem uma grande chance de ter uma continuação E se tiver, é claro que eu vou ler Então como eu disse, pessoal, esse livro merece 5 estrelinhas E vale a pena mesmo ler esse livro A batalha final está por vir E essa capa eu achei a capa mais bonita que eu tenho na minha estante Ó, ela é toda tipo colorida Essa sombra da serpente é escrita em metalizado Esqueci a cor Como é o nome da cor? Prata Prata Está prata, depois se coloca como preso, porque eu esqueci Está prata, muito bonita mesmo E eu achei essa capa mais bonita que tem O livro é um dos menores que tem Comparado ao primeiro e ao segundo Porque esse livro só tem apenas 350 páginas Arredondando E é isso, pessoal Não se esqueça de clicar em gostei aqui no vídeo De favoritar ele De compartilhar esse vídeo com seus amigos De curtir o nosso canal do Youtube De entrar no nosso site De curtir a página De se inscrever no canal O botão está aqui do lado Melhor, aqui embaixo O botão está aqui do lado Para se inscrever no nosso canal Também não se esqueça de se inscrever no canal do meu amigo Que está editando e gravando os vídeos O ícone está aqui do lado É só clicar para você se inscrever E é isso, pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho